Olá minha turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, então vamos lá nos preparar para a nossa aula de hoje, que vamos lá no nosso livro de ciências, né? É o último assunto do nosso terceiro trimestre, então hoje vamos concluir no livro de ciências, tá certo? Porque a gente vai continuar a ter as nossas atividades aí, mas que do livro vai já concluir hoje nesse vídeo, tá ok? Então aí no seu livro, que você já está com ele aí pertinho de você, será? Se não, vá lá pegar o seu livro amigo, para que você possa acompanhar comigo aí na nossa aula de hoje. E ela está bem legal, o assunto bem interessante, porque ele vai falar sobre o waipu dos animais do passado. Quem será esses animais do passado? Será que é o cachorro? A galinha? Não, né? Então vamos descobrir aqui quem será ou quem é esses animais do passado. Então aí, na página 60, né? Desculpa aí, não falei a página. Na página 60 do seu livro, vamos aí analisar uma imagem, tá bom? Então ele está dando aí para você essa imagem aqui, para que a gente possa analisar, observar, né? Que ele vai fazer algumas perguntinhas. Então analise a cena e depois converse com seus colegas sobre os questionamentos propósitos. Então vamos ver. É possível que algum dos animais mostrados na cena possa desaparecer um dia? Pense aí. Será que é possível que algum momento aí no tempo, né? No processo aí que a gente está passando, algum desses animais pode chegar à via e desaparecer? Pense aí. Outro. Como você acha que eram os animais que habitavam a terra em um passado distante? E aí vocês já pensaram como eram? Se eram iguais, né? Os animais que temos hoje em dia? O que temos? Então, acredita-se que a vida tinha surgido na terra há mais de 3 bilhões de anos. Os seres microscópicos. Por que micro? Porque são pequeniníssimos, certo? Que aos nossos olhos, que possam ser impossível, né? Vê-los. Então, e ao longo do tempo, os seres vivos foram evoluindo, né? Evoluindo. De um algodão micro, ele foi evoluindo, ganhando forma e tamanho, certo? E aí sofrendo modificações em sua estrutura, dando origem a novas espécies, tá ok? Isso é o que diz o nosso assunto aqui, tá ok? Então, da mesma forma que novos animais surgiram, outros foram sendo extintos do planeta. Como os, quem será? Os dinossauros, né? Isso? Muito bem. Então, diz aqui, né? Os estudiosos que eles surgiram e alguns micro, organismos, microscópios, né? Eles foram se evoluindo, mas também com o passar do tempo, né? Deixaram de existir. Extinto é isso aí, deixar de existir, certo? Como os dinossauros, a gente sabe que hoje em dia não temos, né? Nenhum. Então, os dinossauros habitaram a terra há milhões de anos. E o motivo pelo qual esses répteis gigantes sumiram até hoje é desconhecida. Então, os cientistas, pesquisadores têm cada uma a sua teoria e o seu pensamento, certo? Então, se você tem o seu e acredita no seu, não tem problema. Mas aqui diz que é desconhecido, porque não tem nada, né? Comprovando com o registro, né? Que realmente, o que foi que aconteceu para que realmente esses animais deixassem de existir. Mas a teoria mais aceita é o que, é o que de uma série de castátricos, quase que não sabe, naturais. Como há erupções vulcânicas, que são aquelas lágrimas, né? Quentas, né? De fogo que saem do vulcão. Chuva ácida, aumento da temperatura, mais a colisão de um asteroide, um asteroide com o planeta. Tem levado, se não sabe, a extinção. Então, essas são algumas possibilidades, algumas teorias, né? Que alguns, assim, eles acham que um deles poderia ter acontecido. Não são todos, são alguns pensamentos, certo? De cada um deles que poderia ter levado a extinção dos dinossauros, né? O choque do meteoro com o outro, né? Na Terra, a asteroide, né? Ou a temperatura alta elevada, né? No nosso planeta. Então, são só questões aí, pensamentos. Mas, devido à mudança dinâmica da vida, os animais que existem atualmente são bem diferentes dos que habitaram a Terra em eras passadas. Observe. Então, agora ele está mostrando para você, né? O fundo do mar com algumas espécies. Se você está com o seu livro, aí você vai ver melhor, certo? Então, eu já mostro para você algumas espécies já diferentes da do passado. Representação de como era a vida do ambiente aquático há mais de 100 milhões de anos. Tá ok? Corrigindo aí, né? E agora, mostrando o atual. Pode ser assim, tá certo? Esse é o atual. Então, nossa página 61. Então, a filha do passado, na parte de 60, na parte de 61, agora é o fundo do mar atual. E o outro é o de 400 milhões, né? Vamos dizer aí. Como são descobertas as informações dos animais distintos? Como será que os pesquisadores descobriram? Antigamente, em bilhões de anos, aqui teve animais diferentes. Porque, né? Eu era pequena, posso dizer, que até então eu não tinha ouvido falar de dinossauro. Então, lá, nos anos 90, por aí, começou, né? O mimimio fala, fala, daí surge o medecer dinossauro. E todo mundo ficou assim, né? Espantado. Mas aí, como é que descobriram? Foi através de fósseis, que são restos ou vestígios dos seres vivos que ficaram preservados, né? Demandeceu lá, em materiais como rochas ou gelo, até em resina produzida por vegetais. Então, por meio dos revistos marcados nas rochas, é possível descobrir até o peso, o tamanho e os hábitos alimentares e até a maneira como o animal locomovia-se. Possibilitando uma investigação sobre vários seres que habitavam o nosso planeta. Então, ali, mostro pra você agora o fósseis de uma libélula encontrada na chapada do Aradipo e no estado do Ceará, né? Estima-se que esse inseto tenha vivido há aproximadamente 100 milhões de anos. E aí, uma libélula, gente? Um, ó, um inseto aí que foi achado. E muitos fósseis de animais são encontrados em uma espécie de resina. É o ambrar, produzida por árvores, que viviam milhares de anos. Esses animais ficavam ocupados na resina, que ao passar do tempo endurecia e preservava o animal, né? É como se tivesse preso o animal, ali fosse uma, como posso dizer, uma armadilha, né? Essa resina aí, parece uma armadilha. Quando o animal ficou, zelava e pronto, não tinha como mais escapar. Então, ele ficava preso dentro dessa resina. Então, essa resina fez com que esse animal se permanecesse intacto, né? Ou bilhões, bilhões de anos, certo? Então, além de partes dos organismos, também podem ficar preservados vestígios de um ser vivo, como pegadas, casca de ovos, até excrementos, que são as fezes, tá ok? E aí mostra pra você a pegada de um dinossauro encontrado na Tailândia, tá? No seu livro, observa aí, ó, a pegada do dinossauro. E na página 62 agora, né, vamos concluir, mostrando aí também outros tipos de fósseis, tá ok? Aí, ó, como se forma o fóssil. E aí ele mostra pra você o animal, né, observe como ocorre. O animal morto pode ser rapidamente soterrado por sedimentos e passar por um processo lento de decomposição. É quando a pele, o solo, aquele tudo ali vai se acabando, se desfazendo, né, do corpo do animal. E aí, com o passar do tempo, a camada de sedimentos, sedimentos com a parte na esterna e os internos, começa a cobrir cada vez mais o animal. Suas partes moles, como os músculos e a pele, dificilmente são preservadas, né, muito difícil. Devido à facilidade de se decolpor, né, de se desfazer. Então, o sedimento ao redor dos restos do animal vai se solidificando, ficando firme, né, sólido, e transformando-se em rochas. E é a medida que as partes duras do seu corpo que se decompõem, vão sendo substituídas por minerais da rocha e se infiltram nos espaços vazios. Então, aí, tá mostrando pra você, nessa próxima imagem aqui, ó, o esqueleto do animal, de um osso pro outro sempre tem espaço, né, porque não tem mais músculos aí, não tem mais pele. Então, entre esses espaços vai agora os minerais ocuparem ali, certo? E se infiltrar nos espaços vazios. Então, o processo de fosvilização pode acontecer também com outros seres, como tá mostrando aí, como as bactérias e os vegetais. Aí, no caso, é a folha, ó. E aí, fóssego com uma folha, a coisa está aqui, ó, no seu livro que tem aí mostrando. E aí, o que vocês acharam do nosso assunto? Eu amei, tá ok? Gosto demais desses assuntos. E agora, com vocês aí em casa, hein? Tchau, até a próxima. Meus animais! A minha mãe já me falou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Verdinho como um jacaré Tento-se igual a um tubarão Gritava forte, feio com alto-falante Dinossauro Veio muito antes do meu tatatarabô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Não é fácil de achar um fóssil Ainda mais haver um novo intacto Imagina ver um desses pico Eu corria logo pro meu quarto Tchau, 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 tchau E aí, o que vocês acharam? Tchau.